oi 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 a Red Bull já tem os dois pilotos já tem já mano ah beleza o vestido vai ta correndo bem velho essa pista aqui promete amanhã é a primeira volta é um terror pra mim não oi seu luca será que ele escuta nós não será que ele ta assistindo uma transmissão de alguém talvez pareça que ele virou do Enzo o Leandro Carreteiro tu admitiu o ultimo oi 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 cavaleiro já tem vinda call coitado oi 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 ai a não velho, punição velho ta de brincadeira velho porra mano é foda velho oxe velho, nada a ver essa punição aqui velho porra velho, é osso mano é engraçado demais o Thiago bravo ah mano, pelo amor de deus velho isso mano, o Enes vai espancar velho já ganhou já o Enes também tomou velho vai chover o Enes também tomou o Enes também tomou o Enes também tomou tomou? eu passei, acabei de passar ele agora veja que pra mim aqui ele ta em primeiro é o Pelaro eu acho oh cavaleiro, de novo ele é bom piloto galera porque ta bugado velho esse bagulho é bugado é bugado de tempo tipo de time ta ligado é porque a coisa não da pra jogar direito não vai ter que ser modo gol assim mesmo é piada ai meu querido vai simbora vai sem trem não dá não sem trem não dá não o cara tem mesmo que o cara não tem o pior que é mano, agora o cara podia pelo menos dar um safety card pra salvar a patria é olha lá o Enzo o Enzo o Enzo ganhou ah que saco vamos lá Pelau Pelau ta em 7 ah pô eu to em última aqui ele ta em penúltimo na minha frente não ta mais eu to em última agora um 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 Pelao, segura o Thiago aí, hein. Segura ele. Como a gente combinou, hein. Gol da trecha! Ixi, caralho. Ihuuu. Nem olhei, porque o cara me terminou da trecha. Não, não. Tudo igual. Aí. Nossa, velho, fila... Meu Deus. Aos 34 em segundo tempo. Não. Quase me enxergueu o muro. Tá bugado você também, doido. Tchau. 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 Vai, sei lá. Vamos que vamos, porra. Vixe, velho, já pegaram as placas amarelas aqui. Tchau. 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 Olha que legal. E não vai dar o que? Dedicado, puta caralho E não vai dar o que? E não vai dar o que? E não vai dar o que? Oi? Oi? Depois eu vou te mostrar essa ultrapassagem O carro atrás de você vai poder economizar com a rodiga O carro atrás de você vai poder economizar com a rodiga O carro atrás de você vai poder economizar com a rodiga O carro atrás de você vai poder economizar com a rodiga E não vai dar o que? O carro atrás de você vai poder economizar com a rodiga Um carro virado Meu Deus, olha só onde Coenzo está Só um safety car pra pegar o menino agora O mar que chove, chove é bem forte Tá? Mano, eu também drivo tudo no treino e na corrida, meu irmão. Mano, eu também drivo tudo no tempo. Mano, eu também drivo tudo no tempo. Mano, eu também drivo tudo no tempo. Mano, eu também drivo tudo no treino e na corrida, meu irmão. Mano, eu também drivo tudo no treino e na corrida. Mano, eu também drivo tudo no treino e na corrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, 15 segundos do cabaleiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Cadê o silva e o cabaleiro? O silva eu passei no box eu acho O silva ta em 7 Um minuto em 7 voltas 3 voltas O silva ta em 7 voltas A A A A B A A A B A O silva e o caro a frente Ui! Oh, bem que podia dar um seco de cara aí, gente. Agora eu fui. Que isso? Eu erei no meu cetáculo, daqui não adianta. Pra classificação é boa, pra corrida é certo. Um pouco é a peça, atrás do volante também. E os meus olhos, que de alerta. Tudo pronto com a sua parada, entre nessa volta. O carro de trás colocou pneus duros agora. Ah, que eu vou voltar no bolo. Que corrida merda, mini, hein? Que corrida merda, mini, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma viagem. Tchau, tchau. É o Fórmula 1 2014 mesmo. Oh meu Deus, agora tem que chover, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Começando a pingar, hein? Terceiro setor, começou a pingar. 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 Será que eu posso parar na última volta sem ser desclassificado? Se passar da 26 não... Parou muito cedo, não vai dar não. Parou muito cedo. 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 Mano, corrida é pra esquecer, velho. É, a minha também. Isso é louco, doido. Estratégia não deu certo, duas punição. Punição no treino, punição na corrida. Jesus! O cabalheiro me jogou duas vezes pra fora da pista e fui parar lá em hoje. Muito bem, muito bem mesmo. Somamos 12 pontos.